Bom dia! Boa tarde! Boa noite, gente! Agora eu irei falar. Bom dia, Verônica! Temporada 2, capítulo 1. Amanhã nós vamos falar o capítulo 2, 3 e 4. Finais sexta-feira às 5 e 6 e vamos esperar a terceira temporada no dia 14, que é inédita, com o Rodrigo Uçã O Toro, a terceira temporada. Então, dá um like para mim, se inscreva no meu canal, curte muito e comente. Então, vamos lá! A Verônica está em busca da verdade e ela também está em busca da justiça. E há muita corrupção a própria política e a polícia. Isso, gente, é uma série, tá? Eu não falo sobre política, nada disso. É uma série, tá? Pelo amor de Deus, tá? E aí, ela mexe muito com as pessoas e as as pessoas sabem que ela tá viva. E eles vão atrás dela. E o pai dela também tá vivo, gente. E um lá, poderoso, ele quase mata ela. E mais aí, ela mata ele. O lance que ele fala do pai dela que... Ah, eu não vou falar isso não. E aí, ela pergunta a quem é o mandante. Ela descobre que é um pastor. E a pessoa que ajuda ela é o policial que é apaixonado por ela. E eles começam a namorar e ele ajuda ela a... E aí, enfim, enfim... Atraem tudo. E aí, nós vamos conhecer um homem que ele é... Um homem que diz para aqui também é... Rapaz o Tor. Ele é o pai de uma menina de... O demoníria de dezesseis anos e ele é o... Reinaldo Genechini. E a clara... Ele para a sociedade, ele é um exemplo, mas em família ele não é santo, ele tem a esposa dele, mas uma outra mulher, e essa mulher, ela que me parece, ela é um exército, para ele, onde há abuso, há, sabe, a coisa assim, muito pesada, e a menina, ela vê tudo, mas ela não a pode falar nada, o lance que eles vivem uma família perfeita, a esposa, ela é sábio de tudo, mas ela aceita, é muito triste isso, e claro que ela, que ela, que ela, que ela, que ela deve saber também, os crimes que o próprio marido, ele faz, e aí que nós vamos ver isso, o tudo, nessa temporada, onde a, a mãe, ela, aponta muito a filha, e uma, e uma, e um repórter, ela vai e pergunta para a menina o que ela acha do pai e aí ela demora minutos e minutos e minutos e aí ela fala nossa ele é um pai excelente e aí ela vê a outra mulher quase nua na cozinha e a porta não a viram então assim o dia Verônica ela mostra nessa a segunda temporada e as máscaras e da pessoa às vezes o nós acham nossa ele é fina ela é fina ela tem vários amigos essa outra aí ela não parece nada ela é grossa ela é horrível ela não vale nada sabe mas essa que é grossa ela é presta muito mais que aquele que usa uma máscara que é bonzinho demais que é o caso né é eles vivem aquela máscara é legal isso não é não é legal mas a maioria a maioria é assim e para viver nesse mundo bem a maioria é falso a maioria usa máscaras a maioria é bonzinho que o grosso o franco ele não tem amigos ele não faz ibope ele é ele e ele é uma pessoa só que o que o que vale o dinheiro e as máscaras e não a verdade e é isso que é bom o dia Verônica é fala na segunda temporada e amanhã é capítulo 2 e a gente é que a gente é que vale o dinheiro é que vale o dinheiro e as máscaras e não a verdade e é isso que é bom o dia Verônica é que é bom o dia Verônica é fala né três e quatro, na sexta-feira, a gente acaba essa série maravilhosa que eu espero que a Netflix R9 para uma quarta temporada, ou já que a terceira temporada, ela irá chegar dia 14, eu irei fazer ela, então curte muito o meu vídeo gente, beijos, tchau tchau, au revoir.